Olha, não é somente as crianças menores de 2 anos que devem se vacinar contra a meningite C e contra outras doenças também. Os adultos devem ficar atentos, principalmente nesse período em que muitas pessoas viajam com a proximidade do carnaval. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com a Maria Aparecida dos Santos, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Cida, explica para o público qual a importância de colocar o cartão em dia antes de viajar. Olha, principalmente esse período que nós estamos nos aproximando do carnaval. É o período que muitas pessoas viajam, é o período das pessoas ficarem dentro de clubes, em aglomerados fechados. Então a população adulta deve saber o seguinte, doenças como gripe, rubeula, sarampo, cachumba, essas doenças é vírus. As pessoas transmitem através das vias aéreas superiores. Quais que são as vacinas que o público, os adultos, devem tomar antes de viajar? Ó, vacina da febre amarela, vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubeula. E quem tem possibilidade, vacina-se também contra a gripe, tá? É a gripe comum mesmo, tá? Por quê? Para evitar de contrair essas doenças durante um clube, uma festa ali no ambiente fechado. Agora, Cida, adulto, muitas vezes já não tem mais o cartão de vacinação, algumas pessoas perdem ou não localizam. O que elas devem fazer? Pode vacinar mesmo sem o cartão? Podem. Agora, lembrando as pessoas o seguinte, caderneta de vacinação é documento. Esse documento tem que andar junto com a identidade. Nós temos um grande problema da questão da perda desse cartão, igual você já disse. As pessoas não perdem identidade. Identidade não é lavada no tanquinho, identidade não é que... Não, não, não é... Teve incêndio na minha casa, queimou o cartão. Não tem nada disso, só acontece com cartão de vacina. Então, aquilo ali é um documento, tá a sua vida ali, tá a sua... Como você pode provar que você está protegido, imunizado. Esse cartão tem que estar na sua carteira, andando com você, onde você for. Cida, muito obrigada pelas informações. Fica aí, então, alerta.